e o Gustavo é o goleiro noventa e três quatro para Neto vinte sacon sete Tiago vinte e sete Tiaguinho o técnico é alemão vamos escalar agora o Tubarão Tubarão escalado com Gustavo vinte e um noventa e seis Marcelinho noventa e oito Luiz Fernando quinze vindo escola e dezenove maio com o técnico é Hugo Veloso vamos conferir também a arbitragem para o jogo de hoje Tubarão quer a vitória também para melhorar o seu posicionamento expectativa de um jogaço hein vamos ver tá valendo para você que é fã de futsal praia clube tubarão as emoções da liga nacional de futsal dois mil e vinte e um para você você vem com a minha narração Guilherme Maia os comentários do Sandrinho Falseta tentativa do chute em cima da marcação bola volta para a equipe do Praga por baixo tentativa do corte ela sai pela linha lateral aí o praia trabalhando bola pintou o chute em cima da marcação chegada da equipe do praga bola bate na trave não entra tentativa do rebote deu defesa que chance teve a equipe do praia clube Gustavo defendeu mas também tem o sacon jogador de muita experiência o tiaguinho que é um outro jogador com passagem pelas grandes equipes do futsal brasileiro e aí dois jovens mais dois jovens de muita qualidade e muito talento o Gustavinho no gol e o Claudinho esse camisa vinte e sete que a gente vê finalizando agora que joga um pouco mais a frente começa de falta para a equipe do tubarão a bola vai para fora o jogo mais atrás o praia sai jogando com seu goleiro Gustavinho sacou um cruzamento e o praia deu defesa Gustavo insiste o praia roubada de bola da equipe do tubarão convina em escola o jogo é emocionante nesses minutos iniciais voltou como marechal e um ótimo trabalho do Beto olha só que bola perigosa em quase o primeiro gol da equipe do praia de novo para você o Moura tocou escanteio vem na cobrança o Neto bola na área tentativa de cabeça essa bola vai pra fora chegou o praia com perigo com o Viana cabeçada pra fora vice-artilheiro da liga junto com o Daniel e com o Riquelme com dez gols só ficando atrás do Rony então quer dizer o marechal fazendo sim uma ótima campanha nessa primeira fase e as equipes do Paraná sempre muito fortes os times do Paraná investem vai ser autorizada a cobrança olha só um chute bola ficou viva teve o dizinho ali contou com a sorte o Gustavo quase o gol do praia que passe do Neto né pro Kaique né o Neto achou o Kaique ali já colado no segundo pau por muito pouco essa bola não entrou vem o Tubarão são as emoções da Liga Nacional de Futsal pra você última rodada olha só essa bola sobrou ali pro Kaique quase quase o praia abriu o placar só pede atenção pra esse passe entre linhas aí da equipe do Tubarão e olha o chute da equipe do Tubarão chute perigoso do Pasteca deu defesa do Gustavinho e agora sim a cobrança olha o chute bola vai pra fora por cima do gol esse chute e aqui você vai acompanhando tudo que acontece não só nesse jogaço entre o praia olha que golaço e agora o gol do praia gol do praia clube que bomba hein ele recebe solto o pé direito belíssimo gol para abrir o placar para o praia um para o praia zero para o Tubarão gol de e olha o chute pro gol gol do praia clube sacou bola sobrou livre pra ele aí ele não desperdiça coloca no cantinho faz o segundo do praia sacou termina o primeiro tempo dois para o praia zero para o Tubarão o praia vence até aqui pelo placar de dois a zero vai garantindo a classificação para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal equilíbrio maior entre a fase defensiva e a fase ofensiva nós precisamos melhorar e acertar a nossa bola parada a bola parada a gente vê que tem sempre feito a diferença pintou o cote por baixo tem sacou faz o chute forte a bola passa esquerda do gol linda a bola do Tiaguinho o Tiaguinho é um ala canhoto de muita qualidade olha como já sai melhor o Hugo deve ter dado conta de aí o chute perigoso gol do Tubarão diminuindo o placar dois para o Praia um para o Tubarão chute perigoso de fora da área do Pastega a bola entra diminui o Tubarão dois Praia um Tubarão de novo para você Pastega passamos da metade deste segundo tempo olha o Praia chegando linda defesa de Gustavo cresceu o goleirão do Tubarão para fazer a defesa seria o terceiro gol da equipe do Praia com o Sacum olha a chegada do Tubarão gol do empate do Tubarão chances ali na cara do Gustavinho e mais um erro de passe da equipe do Praia Clube uma roubada de bola do Luiz Fernando mais uma mais uma roubada pode pintar o terceiro faz a defesa equipe do Praia com o Gustavinho lançamento lá na frente o chute a bola sai escanteio o jogo fica emocionante o jogo pega fogo em Uberlândia Brasília 3 alô Tocedor do Pato alô galera do Pato o Pato é Tubarão desde pequenininho se pintar um gol do Tubarão quem se classifica é o Pato e o Praia fica de fora chute perigoso você revendo tentativa do Tiaguinho de novo bola nele ele manda pra fora alô Tocedor do Pato o Futsal ligado com a gente você pode participar conosco quem tá com a gente manda mensagem vai terminar vai terminar o jogo o Praia vai se classificar para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal é fim de jogo em Uberlândia dois para o Praia dois para o Tubarão dois para o Tubarão